Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário, porque isso me ajuda pra caramba a continuar produzindo conteúdo. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Tem conteúdo diário no Instagram, no Twitter, está chegando conteúdo lá no TikTok também, mas pode ficar tranquilo que não é dancinha ainda. É só conteúdo normal, vídeos de NFL, vou tentar trazer esse conteúdo um pouquinho mais rápido que eu sei que não é todo mundo que gosta de ficar no YouTube o tempo todo, né? Então vai ter esse conteúdo para todo mundo. Inclusive, está rolando sempre lá no Instagram, caixinhas de perguntas, pedindo sugestões para vocês. Então vocês podem deixar aqui, deixar lá, estou sempre à disposição para ouvir as ideias. Bom, na semana passada eu fiz o vídeo de prévio do Brasileirão da CBFA, né? Eu queria, quero falar mais dos campeonatos brasileiros, né? Vou também tentar falar um pouco mais de BFA, são muitos jogos, tem muita coisa vindo por aí. Mas hoje eu vou falar dos cinco jogos que aconteceram no último final de semana, quatro no domingo e um no sábado. Falar um pouquinho de cada um desses jogos, começando pela partida que eu vou falar menos, né? Que foi o jogo entre Santos de Tsunami e Curitiba Crocodiles. O Croco que era uma equipe que eu queria muito ver. Falei muito como eu gosto, muito do estilo do ataque do Croco, queria muito ver isso. Mas vai ficar para a próxima rodada, né? O jogo aparentemente teve alguns problemas com relação à filmagem da partida. O Croco venceu por 52x0 a equipe do Santos de Tsunami, então eu acho que o placar fala muito. Mas como eu já comentei algumas vezes, eu não vou ficar comentando o resultado. Então como não tem vídeo do jogo, não dá para falar, infelizmente. Mas, importante vitória do Croco, próximo adversário é o Spartans. Então vem para São Paulo mais uma vez, para encarar outra equipe aqui da Grande São Paulo. Falando agora do jogo que aconteceu no sábado entre Curitiba Brown Spiders e a equipe do Spartans Futebol. O jogo me surpreendeu, eu colocava a equipe do Brown Spiders como favorito sim, mas não achava que o jogo ia se desenrolar da forma como se desenrolou. 42x0 para a equipe do Brown Spiders. O Spartans na sua primeira partida agora, sem o KC como treinador, sem o KC como jogador, oficialmente ele parou de jogar. Então o bastão foi passado para o Phelps e eu acho que o Phelps mostrou que ainda não estava pronto para ser esse cara. O ataque com o KC já tinha alguns problemas de ser um ataque muito estável, um ataque que criava muito ritmo. Eu acho que sem o KC agora na mão do Phelps, que é um menino que ainda está sendo muito trabalhado, que ainda tem muito a evoluir, vai sofrer um pouco mais nesse campeonato brasileiro. E o 42x0 acho que fala muito, o ataque não conseguiu engrenar. O Phelps sofreu três interceptações, se eu não me engano. Contra o Brown Spiders que conseguiu usar muito do seu jogo aéreo, explorou muito bem as falhas da defesa do Spartans. Spartans, como eu comentei, vem com baixas para esse campeonato brasileiro, não tem Borel nesse front, não tem o Renatão na DL. São jogadores que fazem uma coisa que é muito característica das defesas que o Igor sempre monta, que é gerar muita pressão. Quando você não consegue gerar tanta pressão, você dá esse tempo para que o jogo aéreo do adversário flua. E o Brown Spiders tirou o máximo disso, o Julian, que é o quarterbacks, para não estar falando errado, jogou muito bem. Teve duas interceptações, onde a secundária do Spartans mostrou alguns lances do que a gente viu muito na SPFL. Mas o Brown Spiders vence, vence muito bem. E vem embalado para encarar a equipe do Paraná HP, o jogo que vai ser o terceiro confronto das equipes esse ano. Vou falar um pouquinho também do jogo do HP daqui a pouco. Partindo agora lá para Minas Gerais, a gente teve o jogo entre Galo Futebol Americano e Corinthians Steamrollers. A equipe do Galo venceu por 50x0, o Galo ainda não perdeu esse ano. Encarou o Corinthians Steamrollers com algumas novidades, mas com muito do que a gente já tinha visto, principalmente no ataque. E acho que deu muito da lógica do que a gente esperava. O time do Galo é um time muito bom, é um time que já tem um quarterback muito afinado, um corpo de recebedores muito bom. A chegada de jogadores de linha ofensiva reforçaram muito bem. A indusão teve uma partida muito boa, vai ser um cara muito dominante ali naquele miolo de linha. E o time jogou muito bem, a Guinaga jogou muito bem, o Perry jogou muito bem. Tudo funcionou nesse ataque do Galo, a verdade é essa. Contra um Corinthians que a defesa sofreu, obviamente, porque encarou um ataque de muita qualidade. Então é muito complicado você também tentar falar mal, mas assim, eu acho que é uma questão muito de match-ups. O Corinthians não conseguiu parar o jogo corrido, então o front não funcionou legal. A secundária deu muitos espaços também. E o ataque teve alguns momentos, o Matheus conseguiu desenvolver algumas jogadas, encaixou alguns passes. Algumas coisinhas entraram, mas não conseguiu pontuar, não consegue criar hitting, que cansa a defesa. E a gente entra nessa bola de neve que foi 50x0 para a equipe do Galo. Partindo para o quarto confronto dessa rodada, a gente teve o duelo entre Rio Preto e Wilders e Goiana Rednecks. O jogo que aconteceu lá em Rio Preto, onde o Wilders venceu por 64x0. Foi um jogo até mais dominante do que eu esperava, eu já tinha colocado o Wilders como favorito, mas achei que não seria esse placar. O Wilders também ainda não perdeu esse ano, assim como o Galo. Muita gente tem comentado sobre esse possível confronto, eu acho que vai ser um dos confrontos mais legais, se acontecerem no Brasileirão. Falei de outros confrontos que eu quero muito ver, como esses dois times encarando um Croco, como um Wilders e o Rhinos de novo. Então tem muitos duelos ali que eu acho que a gente vai ver mais para frente, que vão ser muito bons. Mas, no contexto, o Wilders acho que é mais do mesmo, é chovendo molhado, o Cold está jogando muito bem, o ataque como um todo está um relógio, muita coisa funciona. A defesa tem ali uma coisinha ou outra, como a gente sempre comentou um pouquinho da secundária. Foi ali onde o Goiânia conseguiu achar uma jogada ou outra, encaixar alguns passezinhos. Mas saiu zerada, gera muita pressão, que força erros. A equipe do Goiânia, mais uma vez, não conseguiu correr com a bola e você não consegue criar ritmo. E quando você encara uma equipe como o Wilders, deixar o ataque adversário fora de campo é crucial para você vencer. E a equipe não conseguiu fazer isso, fora alguns erros em special teams. A gente teve um punch que a bola bateu no protetor do Panther. Então, vários errinhos aí da equipe do Rednecks que acabaram todos se desenvolvendo nesse placar. A equipe do Wilders agora tem sua primeira vitória. O Rednecks foi a segunda derrota, perdeu para o Gama na estreia e agora perdeu esse segundo jogo. E para fechar o nosso vídeo, vamos falar do jogo entre Guarulhos, Rhinos e Paraná HP. 42 a 8 para a equipe do Rhinos. É um jogo que começou muito eletrizante. O Catullo sendo interceptado na segunda jogada, a defesa do HP mostrando ali que ia dar trabalho. Não conseguiu tirar proveito dessa interceptação, porque começou o ataque na linha de 9 do campo de ataque. Tentou ali um fio de gol com o Lucas, que acabou não convertendo. Então, o Rhinos depois foi se achando. E foi um pouco também do que eu imaginei nesse jogo. A defesa do HP é uma defesa boa. O Rhinos conseguiu correr pouco com a bola. A verdade é essa. E o jogo corrido do HP encaixou em muitos momentos com o Patrick. Falei com ele também depois do jogo. Inclusive, tem entrevista com o Patrick e com o Copy Head Coach da equipe do HP aqui no canal. Dá para dar uma conferida. O jogo corrido funcionou em muitos momentos. Porém, o jogo aéreo não entrou e a equipe não conseguiu ter esse ritmo. A equipe do Rhinos eventualmente conseguiu ir soltando os passes. O Catullo, mais uma vez, um dos melhores quarterbacks do Brasil. E está com um corpo de recebedores que está muito entrosado. O bigode aparecendo muito bem. O Ceia está voltando de pouquinho. Domingues sendo essa referência quando o time precisa procurar o seu recebedor mais alto. O Jeff Henderson também agora está podendo jogar. Não pôde jogar na SPFL. Está podendo jogar no Brasileiro. Então, é mais um cara. Tem Paulinho, tem Fenex e Kinho no backfield que também recebem passes. Então, é um ataque que vai produzir pontos em algum momento. A defesa sofreu, fisicamente falando, contra o jogo corrido do HP. A secundária teve alguns momentos também onde teve alguns errinhos. O próprio lance do touchdown. Mas, como a gente falou, eu imaginava que o jogo ia se desenrolar mais ou menos assim. Porque o ataque do HP não teria talvez resposta. O Matheus no comando da equipe talvez não tivesse a mesma eficiência que esse jogo aéreo do Rhinos tem. Mas, sendo muito sincero, eu acho que o jogo poderia ter sido um 42x15, um 42x20. O HP mostrou mais do que o placar. Então, eu acho que, assim, de todos esses jogos o HP perdeu. Mas, perdeu porque também nunca encarou no Paranaense e não pega um jogo aéreo tão forte. Então, eu acho que o time tem que se adequar. O próprio Copp falou de ter gostado de encarar essa equipe do Rhinos. Porque é uma proposta muito diferente do que eles viram durante o Paranaense. Então, eu acho que é bom para a equipe aprender. Mas, veio a derrota com isso. É uma consequência, infelizmente, nesse primeiro jogo. Bom, pessoal. Mas, o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Compartilha esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Isso me ajuda pra caramba a continuar produzindo. E para que mais pessoas vejam o meu trabalho. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição. Estou sempre à disposição para ouvir, conversar e debater com todo mundo. É isso. Tamo junto. E até a próxima.